Senhoras e senhores Senhoras e senhores compadece de mim compadece cada irmão nessa noite que o Senhor perdoa as minhas falhas meus erros possa me usar mais uma vez para ser um receptáculo da sua palavra um transmissor da mensagem do teu profeta que nós possamos sair daqui abençoado Pai é o que eu te peço humildemente em nome do Senhor Jesus Cristo amém amém irmãos graças a Deus Deus continue nos abençoando assisti a escola hoje na Anápolis o irmão pastor Mauro dizendo às vezes os jovens se afastam e a vez até fala assim eu não quero mais e ele dizendo esse problema que a vez você não quer mais mas Deus não desistiu de você você é de Deus por um pouco de tempo as pessoas podem até vamos dizer assim como sanção dar uma passeada no campo do Filisteus mas os filhos de Deus nenhum Deus irá perder Deus vai trazê-lo novamente que Deus nos ajude né nos ajude então a vez pode até desistir de si mesmo mas Deus não Deus não desiste Deus não desiste de nós irmão vamos em Catepé para uma escola abençoada como todos todas domingos é abençoada aos romanos 12 nós vamos continuar nós vamos continuar na mensagem o poder de transformação tá nós vamos seguir nessa mensagem que não tem como pregar uma parte só e partir para outra mensagem não tem eu não me dou conta às vezes a gente dá uma espremida um pouquinho porque se a gente for se esses irmãos já tivessem a experiência e começam a marcar de repente a mensagem inteira está marcada é muita muita riqueza né então a gente vai meditar nela como se nos cultos de Santa Aceita meditando aquele dia no Calvário não tem como partir para outra mensagem sem terminar ela vamos ler então romanos 12 rogo pois irmãos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não conformeis com este mundo não conformeis mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis quais seja a boa e agradável perfeita vontade de Deus amém que o Senhor Jesus abençoe a leitura da sua palavra vamos nos assentar não nos conformeis o mundo está conformado com este mundo né mas nós cristãos não devemos estar conformados porque nós sabemos que espera este mundo é juízo pode mudar o presidente dos Estados Unidos pode ser alguém que seja mais é contra o cristianismo não tem problema irmão tudo que acontecer o governo no Brasil pode mudar a esquerda pode tomar conta o que há de acontecer vai acontecer o pastor Mauro sempre diz assim parece que a igreja quer que volte as coisas ao normal não é isso parece que a pandemia vai embora realmente as máscaras somem e tudo volte ao normal mas para nós que não estamos conformados com este mundo nós queremos dizer assim senhor o que há de acontecer que aconteça que há de acontecer deve acontecer porque nós estamos de partida ora se der tempo né vou te construir a casa amém agora se não der louvado seja no nome do senhor vamos para nosso lar celestial e deixar as coisas do mundo não é verdade irmão porque na verdade nós sofremos com as coisas terreno e às vezes Deus permite né até os nossos próprios serviços para nós mostrar para nós que nós não temos que ficar acostumados com as coisas deste mundo você sabe que aquela experiência da águia como o Bruna conta a águiazinha ela põe aquele pelo de coelho bonitinho para a águiazinha né e ela fica conformada a filhotinha de águia mas chega um tempo bom Felipe aquelas águiazinhas filhotes conhecem a crescer e a águia mãe fala assim é agora eu vou tirar o conforto seu e arranca aquela pedra de carneiro de coelho e deixa naqueles espinhos ali ó e as águiazinhas ficam assim ó inconformadas com o seu ninho porque elas precisam aprender a voar ser independente e o Mombrando Deus faz assim com nós às vezes Deus tira o conforto da nossa vida né e dá algo para nós não ficar conformados desejar o céu desejar Cristo desejar ir embora nós precisamos desejar ir embora dessa terra essa mensagem é tão maravilhosa que o Mombrando vai mostrando para nós que antes de nós ir embora nós precisamos descobrir para que nós estamos aqui qual o propósito de nós aqui na terra cada um de nós tem esse propósito cada um seja uma moça seja uma dona de casa seja um pregador ou um cantor seja qual for nós temos que descobrir por que nós estamos aqui e cumprir este propósito que Deus nos colocou o Mombrando fala que Deus não colocou nós aqui simplesmente para nós casarmos temos filhos temos casa não isso é uma parte nós precisamos mas Deus nos colocou aqui para algo maior vocês vão entender isso na mensagem expressões eu não me recordo do nome da irmã que partiu e o Mombrando faz menção da expressão do amor de Deus e depois mostra a expressão do amor daquela irmã para com Deus e ele diz que aquela irmã cumpriu o propósito de Deus ela dizia ela me ligava direto e dizia Mombrando olha pelo João olha pela Maria e ela então saia colhendo a necessidade do povo e pedia para o Mombrando orar levar a pedida de oração na igreja e lá no fundo Mombrando diz que ela levantava a mão dela e louvava a Deus dava glória a Deus e Mombrando recorda ainda falar assim olha certa vez ela veio e cantou um hino e aquilo foi tão inspirado que moveu a igreja chorou a igreja teve uma experiência quando deu aquele horror e ela fala assim ela cumpriu o propósito de Deus era aquilo era colher a necessidade do povo lá fora pedir para o Mombrando orar glorificar a Deus então nós temos por mais que seja pequeno irmão mas cumpra aquilo com exatidão por isso que nós na igreja você tem que dar glória a Deus você tem que louvar a Deus você tem liberdade tem hora que você quer ficar de pé fique de pé você quer levantar as mãos e gritar glória a Deus pode nós não vivemos numa caixinha de fós para adorar a Deus é lógico que tudo é no espírito e você sabe quando Deus te morre você só não pode ficar se tubiar mas vamos continuar aqui eu vou voltar um um parágrafo para vocês recordarem onde nós paramos parágrafo 72 da mensagem poder de transformação mas o título dessa mensagem eu marquei aqui o papel voou logo logo eu lembro do título que eu quero dar essa mensagem dentro do do texto sim compra-se em mim o seu propósito essa mensagem é a mesma coisa acerca de ter uma igreja aqui na terra nos últimos dias ele terá uma noiva o senhor terá uma igreja terá alguém que o ama alguém que o loba alguém que o sirva alguém que viva por ele mesmo ele terá uma noiva mesmo dessas pedras ele pode suscitar filhos de Abraão se não houvesse ninguém para seguir a Jesus servir ao senhor se nós não seguirmos ele conseguirá alguém que o seguirá ele terá alguém ele terá alguém que viva por ele agora eu não quero eu não quero ver Cristo somente no meu irmão olhar lá do outro lado do país no Pará Cristo naquele pastor naquele não eu quero ver Cristo em mim eu quero que essa mensagem ela funcione em mim e assim você deve desejar essa mensagem deve funcionar em mim ela tem que funcionar em mim pode o mundo irmão pode o mundo desabar escândalo é o que vai ter nesses últimos dias fica tranquilo não fica apavorado não porque tudo ela vai entender nessa mensagem tudo que há de acontecer vai acontecer Deus disse e vai acontecer há certas coisas que tem que vir um escândalo sim tem que vir profeta ele chega a dizer quando o homem ele põe demais a sua visão em um outro homem Deus permite que aquele homem caia para que ele desprenda daquele homem e se apegue em Deus Mubrana diz que Deus permite que o seu pastor fica contra você que os irmãos ficam contra você que a igreja inteira fica contra você já pensou para que para que a sua fé venha se fortalecer em Deus é tudo Deus moldando a igreja para o rebatamento você precisa amar senão você não vai no rápido você precisa perdoar senão não vai no rápido quem não perdoa não tem rebatamento quem não ama não tem rebatamento foi o profeta que disse então o que Deus vai fazer Deus vai nos testar nos testar para nós amarmos não é aquele que nos faz o bem porque a Bíblia diz que amar quem nos faz o bem até os ímpios faz isso mas é amar é aquele que nos faz o mal e é nisso aonde falhamos falhamos sabe por que porque a igreja ainda não está amando nem os seus próximos muito menos inimigos profeta na mensagem passada ele nós não entramos o que entramos não sei não lembro mas ele diz que vida eterna é viver para o próximo se nós viemos para a igreja e ainda que nós louvamos a Deus ainda que nós escutamos uma pregação ainda que temos a vida correta ainda assim nós não temos vida eterna nós passamos ter vida eterna quando nós temos isto e vivemos para o próximo aí parece que ainda continua fácil né aí eu vi o meu próximo eu ajudo meu irmão minha mãe minha avó a mãe ajuda o filho mas não é esse próximo profeta diz que é aqueles que te fazem mal é aqueles que desejam mal é para essas pessoas que você tem que viver quando nós encaixarmos isso em nossa vida é aí que nós temos vida eterna é o profeta fala eles dizem que jesus morreu para aqueles que te odiava ele viveu para eles ele tinha vida eterna por isso então então ele conseguirá alguém que o seguirá está vendo a terra e a terá porque ele já falou isso isso aqui é maravilhoso nós estamos estudando com as crianças o deus tu haja ele disse haja e aconteceu mais para frente nessa mensagem aqui ele vai dizer assim que não houve no exato momento que ele disse a palavra às vezes veio a existência depois de cem duzentos anos mas aconteceu porque porque ele disse que aconteceria mais para frente ele vai dizer parece que deus estava aperfeiçoando a sua criação deus não tem pressa a pressa é nossa nós queremos que o irmão já nasça hoje e já fica forte já tem uma experiência que o deus já é cheio do espírito santo e não cometa nenhuma falha e já e nunca falha é humano mas deus não é assim deus sabendo a fraqueza humana ele não tem pressa porque o seu poder está aperfeiçoando na sua igreja ele terá uma igreja a igreja passará por fase mas essas fases a vez fases difíceis a vez fases maravilhosas a vez na montanha a vez é no vale mas tudo isso vai servir para um madurecimento isso aqui é algo grande eu não sei se vocês conseguem enxergar mas eu vejo isso com algo grande em potência para o arrebatamento e muitas vezes é permitido algo acontecer para que para que nós possamos ter misericórdia queremos ter misericórdia de nós mas quando é o lombo do meu próximo falta misericórdia e a bíblia declara a bíblia diz para nós perdoar porque se nós quer o perdão nós temos que aprender a perdoar isso é uma questão até de inteligência então quando a mágoa vem a revolta vem seja inteligente e despeça esse sentimento do diabo de raiva de amargura de ódio e perdoa o mais rápido possível porque quando nós precisamos do perdão nós já temos perdoado e a bíblia diz para quem precisa de perdão tem que perdoar quer dizer é um mistério quem não perdoa não recebe perdão então seja inteligente perdoa e como perdoar se eu não consigo é irmão é simples é simples peça para Cristo entrar no seu coração porque de nós mesmos nós não temos nada de bom você não dá mais do teu Espírito Santo eu ainda falo eu ainda murmuro eu ainda sou nervoso eu ainda sou isso sou aquilo dá-me mais do teu Espírito Santo quanto mais nós se encher do Espírito Santo mais a gente vai perdoar vai chegar um ponto que ninguém deve nada para você tudo perdoado essa é a igreja que vai no rebatamento essa é a igreja que ele diz que haverá uma noiva haverá uma noiva o que é que o que quer que ele diga tem que ser dessa maneira não pode mudar tem que sair dessa maneira porque ele disse que sairia então haverá uma noiva nesse calibre haverá agora irmão é claro há uma multidão muito grande é toda essa grande coisa que ele sabia que aconteceria depois que ele ele tinha falado ele pôde descansar tudo sobre o controle de Deus ele soube descansar porque ele disse que haveria o pastor maldizendo a vez o pai chega e diz pastor há 20 anos atrás eu apresentei aqui na igreja eu disse senhor é do senhor a minha filha então descansa 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 é um sentido que Deus vai trazer mas o sentido de intercessão você deve orar todo dia sua mente era para sua palavra sua palavra é uma semente Jesus diz que era e tudo estaria bem porque ele tinha dito para produzir conforme sua espécie transformando sua mente conforme a sua espécie ele disse lá ele vai dizer aqui sua palavra tinha que ser conforme a sua espécie ele disse uma palmeira ele não quis dizer uma palmeira e um carvalho misturado ele quis dizer uma palmeira aqui e um carvalho aqui tudo posicionalmente em seu lugar e teve que acontecer porque ele disse então ia acontecer ele vai falar mais para frente que vocês entendem vou adiantar vocês entendem que é entre linhas a mensagem é entre linhas vocês estão entendendo ó se pudéssemos somente aprender isso olha aqui como o Morano disse se nós pudéssemos somente aprender isso de que parte da palavra somos nós devemos tomar o nosso lugar qualquer que seja então irmãos eu penso que voltando um pouquinho atrás aqui estamos tranquilos ele pensa primeiro seis aquele que começou boa obra a idade aperfeiçoar aperfeiçoar é o aperfeiçoamento eu me lembro meu tempo de infância nós éramos criados com a minha avó agora a igreja deu uma renovada essa história nova eu sempre conto a história meus irmãos não sabem da irmã Cristina minha irmã a minha avó batia muito ela batia no meu irmão mas mora aqui mas também é batizado mas não está vindo e ele apanhava e não chorava e apanhava mais e apanhava o outro corria mas apanhava eu apanhava mas também não chorava meio tentava não demonstrar ali mas aí tinha um outro irmão que ele era mais esperto que nós ele primeiro papo ele ia fazer um escândalo e eu percebi que minha avó parava de bater nele porque ele fazia um escândalo gritava ia 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 fazer um pampeiro minha avó não batia nele mas eu não tinha essa inteligência de querer copiar ele não ia 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 apanhava então ele apanhava pouco é o que menos apanhava eu sempre fiquei pensando assim assim parece que o mais teimoso apanha mais a vez os filhos de Deus também é assim teimam vai apanhar vai sofrer teimam vai sofrer teimam vai sofrer eu penso assim não precisa apanhar tanto para aprender né tem certas coisas que você já tem que falar ao senhor o senhor está certo retrocede tem que consertar vou consertar você não vai apanhar mais eu me lembro de uma irmãzinha aqui na cadeira de roda certa vez quantas orações sinceras foram feitas sobre isto e nós não compreendemos de modo que somente a encomendamos isso a Deus ela é uma flor aqui entre vocês com sua amabilidade e tudo mais ao ver que podemos nos levantar e caminhar como ela desejaria fazer isso ali ó uma jovenzinha amável encantadora uma cristã e ela desejaria caminhar também e houve muita oração em favor dela eu sempre me sinto inspirado a observar a pequena dama porque além dela estar naquela circunstância ela estava feliz ela era uma jovem amável simpática eu sempre me senti inspirado a observar aquela pequena dama porque ela todos cremos em cura temos visto Deus operar milagres muito além disso muito além de levantar um paralítico eles desejavam desejavam ela alcançar a cura e até ela cria ela sabe disso também veja mas ela está disposta a tomar o seu lugar ela não estava murmurando ela podia reclamar ela podia murmurar porque a cura acontecia em milhares de lugares e era uma burana ali que orava mas ela continuava sendo a mesa moça gentil que ela estava disposta a tomar o seu lugar Deus me quer assim veja o que quer que seja isso é o que queremos o que quer que seja o que quer que seja Deus em nossa vida é isso que queremos isso aqui derruba muitas coisas materiais de nossa vida irmão muitas coisas muitas muitas coisas muitas coisas eu creio que foi davi que disse preferiria ser um capacho na casa do senhor e habitar nas tendas com e habitar nas tendas com zinco não importa que seja tomar tomar o meu lugar aí volta aqui se nós puder somente aprender isso de que parte da palavra somos nós devemos tomar nosso lugar qualquer que seja aquela moça ali na cadeira de roda Deus me quer assim Deus me quer assim não importa o que seja irmão tome o seu lugar algumas vezes você tem de separar de tudo que é precioso na terra tem que tomar para tomar posição a qual Deus tem chamado é nesse ponto que o pastor maldizendo fica descansado se Deus Deus sabe como chamar há 20 anos atrás apresentou na igreja dedicou entregou a vida para a igreja calma está na mão de Deus Deus vai trazer todos nenhum eleito nenhum eleito se perderá não tem como perder um eleito eleito é eleito Deus diante da fundação do mundo Deus fará algo e vai trazê-lo voltar tem que voltar mas esse é com Deus às vezes tem que separar de tudo que é precioso na terra tem que para que para tomar sua posição a qual Deus tem chamado profeta diz tenho certeza que você consegue ler entre as linhas tenho certeza tenho certeza do que estou dizendo sabendo algumas vezes as pessoas mais queridas na terra você tem de se desperdir delas e isso é difícil acho que não foi fácil para Abraão sair da casa dos seus pais foi tão difícil que ele carregou o pai dele ainda mas Deus não pôde fazer nada com ele até o pai dele morrer ele precisava separar de tudo e às vezes é doído mas é necessário às vezes é como cortar o braço mas é necessário tem coisa que a gente não entende tem coisa que a gente tem que só crer e esperar eu sempre tomei o que eu mombrano dizia para Billy pô Billy pô um jovem alvoreçado uma vez um problema surgia e mombrana com toda sua experiência Billy calma Deus sabe mais Deus não mas a tempestade está vindo vai destruir nossa campanha calma Bíblia Deus nos trouxe aquilo é responsável e de repente levantar de mãos tempestade eu repreendo o nome de Jesus a tempestade de mim Deus sabe mais tem certas coisas que é para aperfeiçoar nós somos custosos você vê como Sansão ali aquele moinho fica aqui lá trouxe uma experiência com ele a um tal ponto que ele diz assim senhor só mais uma vez senhor uma vez só mais eu estou disposto a morrer por sua palavra uma vez mais eu estava disposto mas que traga o aperfeiçoamento vai trazer você tem que despedir dela somente tome sua posição em Cristo onde Deus o chamou está vendo porém o que Deus está fazendo transformando o preste bem atenção o que Deus está fazendo o que Deus está fazendo no Brasil né transformando do que você era talvez uma filha ou um filho ou o que seja de uma amável família algumas vezes ele o coloca em algum outro lugar porque é a sua maneira de fazê-lo calma ele tem as suas maneiras ele tem simplesmente entrega na mão de Deus na mão de Deus meu Deus tudo está na mão de Deus as pessoas acham que está tudo assim tudo descontrolado não tem nada descontrolado a grande manháguia sabe o que está fazendo ah mas o espinho está doendo é para doer mesmo você precisa voar tirar as escoras ele precisa bater asa nós os cristãos a noiva de Jesus Cristo ela vai bater asa sozinho ela vai voar ele o coloca em algum outro lugar porque é a sua maneira de fazê-lo veja pela renovação do seu entendimento para obedecer a palavra de Deus independente de qual seja o custo meu Deus do céu nesse ponto eu diria ai 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 parei que nem meu irmão o senhor não aguenta não 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 pode deixar eu volto eu voltar eu consertar a palavra que nem sanção aham sanção era forte eu acho que eu estava eu não então tem que gritar ai 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 não senhor sim senhor né independente de qual seja o custo misericórdia irmão está vendo essas coisas não vem não chamou reticência nossa redenção não foi uma coisa barata nossa redenção foi o filho de Deus que teve morrer por nós está vendo não é coisas de valor coisas de valor custa um alto preço trazer essa mensagem não foi fácil está vendo não não é eu tive que deixar tudo que me era precioso mão brana falando dele até mesmo meu próprio povo todos porém você vê que o valor disso é veja é fazer a vontade de deus muitas vezes para você fazer a vontade de deus você tem que tirar o seu eu da frente as suas vontades os meus desejos os meus porque isso é algo que nós temos que deixar ah mas não tem parente mas tem tanto eus tantos desejos é para fazer isso sabendo que há algo em mim quando costumava dizer bem eles iam pôr-me para fora pensava que eu tinha perdido a mente batizando o nome de jesus cristo contrário a igreja e todas essas coisas diziam ele está louco porém veja não importa o que diziam há algo que tem que ser feito e deus simplesmente tomou a pessoa e coloca em sua mão e diz fazem isso e você faz mais você tem que fazer que preço deve ter custado para o apóstolo paulo instruído por camaliel o maior professor de surgia e foi ensinado que aquelas coisas que é heresia tudo que pensava em relação as piores que podia ter acontecido a igreja ele justamente se aproxima e se torna um participante daquilo que ele foi ensinado foi o perseguidor de repente ele está fazendo parte daquilo uma coisa estranha e como deus opera de maneiras maravilhosas de estranhas esquisitas maneiras para realizar suas maravilhas eu sempre costumo dizer e o profeta diz que deus gosta de surpreender seus filhos deus vai surpreender não sai do caminho deus vai surpreender só confundo para nós olha aqui irmãos como deus opera de maneiras maravilhosas de estranhas esquisitas maneiras para realizar suas maravilhas tudo está na mão de deus fica tranquilo não se desespere tem gente arrancando o cabelo tem gente desesperado irmão do céu pessoas ficam tão desesperados e faz coisas horríveis achando que vai consertar tudo está na mão de deus tudo que é para acontecer vai acontecer porque deus está aperfeiçoando esse aperfeiçoamento é madurecimento já pensou irmão vocês devem saber o que estou falando infeliz na situação que está o seu coração ainda está cheio de amor você olha assim para a esquerda para a direita você só sabe dizer eu perdoo eu te amo eu perdoo e você vai seguir vai seguir ah eu não entendo não entendo eu só amo e perdoo eu vou seguindo o meu caminho quando deus falou ele sabia que a sua palavra era uma semente você é uma semente e ela podia ela produziria conforme a sua espécie aqui é um mistério que semente é você nós somos semente noiva tem momentos que você acha que você não é noiva mas calma calma minha alma há momentos que você acha que você não é eleito mas ele disse que a sua palavra é a semente e ela produziria conforme a sua espécie nós lembra aqui atrás ele terá uma noiva e ela produzirá frutos de noiva não fique firme você vai produzir frutos de noiva isso aqui irmão deve trazer nós alegria sabe por quê porque Sara e Abraão esperaram por 25 anos mas um dia naquele as evidências eram tudo contrárias as acusações você não terá você não terá condição mas houve uma hora do dia para a noite houve-se uma transformação é isso que nós esperamos por isso eu digo não saia da fila o conselho do Moura foi não saia da fila permaneça de repente Deus faz algo porque é a semente semente noiva ela vai gerar frutos de noiva vamos terminar com esses dois parágrafos aqui ela produziria conforme a sua espécie ela foi ordenada a produzir somente conforme a sua espécie e ela será ela sempre fará isso se o homem não entorfire nela e assim deveria a igreja de Deus e tudo mais produzir conforme a espécie que foi no princípio se os teólogos não tivessem interferido eu não digo teólogos eu digo se a confusão religiosa não tivesse né nosso Brasil não tivesse interferido nessa palavra tentando colocá-la em algum outro lugar esses grupos de esquerda e direita esses ismos e isso e aquilo alguma outra coisa Deus a falou e não importa o quanto possam tentem contaminá-la interferir nela a coisas tais ela produzirá conforme sua espécie conforme não há simplesmente nada que possa parar a igreja ela vai produzir o fruto da noiva às vezes irmãos tiver pregador desesperado arrancando o cabelo do povo tentando ensinar mistério em mistério a igreja não compreende fica perplexa perturbada gente o que Deus falou vai acontecer e aí está acontecendo não é puxar o cabelo não é o forçar é pelo Espírito Santo Deus vai trabalhando Deus está preparando a sua noiva Deus está preparando a noiva está sendo preparada por quê? porque ele disse haja então vai abrir aleluia feche os vossos olhos senhor jesus como sou grato a ti senhor por essas palavras isso tira de nós essa preocupação isso coloca nós nas suas mãos senhor se nós simplesmente estiverem em suas mãos o senhor fará o resto por nós na visão da noiva que o profeta teve ele gritou para aqueles jovens que saíram da fila não saia da fila não saia este é o segredo não sair da fila e esperar no senhor obrigado pai não é por força não é por violência mas é pelo teu espírito ajuda nós obrigado jesus com a minha vida quer adorá-lo com tudo que tenho Deus eu quero adorá-lo sei que sou pequenino diga mas quer adorá-lo quer adorá-lo prostrado aos teus pés prostrado aos teus pés Deus eu quero adorar oh jesus nós te amamos senhor oh jesus Na tua presença Pois em ti não posso ficar Eu quero derramar Eu quero derramar O meu vaso de alabastro Ao teus pé Eu quero te adorar Porque sei que Deus tu é Eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Adore ao Senhor Eu te adorarei És meu rei E maior Cante esse louvor Pra te adorar Senhor Te dar o meu Quero me prostrar Vou me derramar A teus pé e Senhor Você quer levantar as suas mãos? Levante Adore o Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Quero lhe oferecer Me humilha a seus pés Porque santo tu és Vem meu Senhor receber Glória a Deus Sou pequeno e tão falho Nós somos falhos Não mereço teu amor Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim Fale ao Senhor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica minhas vestes Purifica minhas vestes Com seu sangue remidor Com seu sangue remidor Me ajude a ser fiel Me ajude a ser fiel Me ajude a ser fiel Oh Deus Eu quero chegar ao céu E te abraçar Senhor Pra te adorar Senhor Nós te amamos Te dar o meu honro Quero me prostrar Ou me derramar Teus pés Senhor Qual os versos? O meu vaso O meu vaso Te alabastro Quero lhe oferecer Me humilha a seus pés Porque santo tu és Vem meu louvor Receber Glória a Deus Dê glória a Deus Irmãos Aleluia Louvado seja o nome Do nosso Deus Amém